Este é o último vídeo da série Metas para o Ano, e hoje eu vou falar sobre o que você precisa fazer para atingir essas metas. Então assista esse vídeo. Olá, eu sou a Cimeia e você está na Escola de Negócios Digitais. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para aprender mais sobre negócios digitais, marketing digital e tudo o que envolve o seu sonho de liberdade financeira. Determinar metas e objetivos não é o suficiente. Você precisa perseguir e trabalhar diariamente para chegar a algum lugar. E para te ajudar com isso, eu separei aqui 7 dicas que vão te ajudar a atingir as suas metas neste ano. E a primeira dica é, organize suas metas e tarefas diárias em uma agenda. Sejam metas profissionais ou pessoais, você precisa organizar elas de alguma forma. O ideal é que você tenha uma agenda ou mesmo um caderno. O que importa é você conseguir acompanhar a sua evolução em direção aos seus objetivos e metas. Para isso, tenha sempre anotado em quais metas você está trabalhando atualmente. Quais tarefas você já realizou e quais ainda estão por realizar. Tendo essa visão do todo, você vai saber exatamente o que precisa ser feito para continuar avançando na direção certa. A dica de número 2 é, defina uma deadline para cada tarefa. Uma deadline é um tempo limite para a realização da sua tarefa. Então você sabe que naquela semana a meta X deve ser cumprida. Então você precisa concentrar e fazer o que precisa ser feito. Se você conseguir se manter dentro do tempo limite de todas as suas tarefas, você vai conseguir atingir os seus objetivos dentro dos prazos determinados. E assim você vai ver que trabalhando diariamente em prol de um objetivo maior, você sempre vai alcançar o que você deseja. Tica 3. Foque no que você pode fazer agora. É claro que você tem metas de longo prazo, metas para o ano, metas para os próximos 5 anos. Mas hoje o seu foco precisa estar nas metas diárias. Você precisa transformar as suas metas maiores em metas menores e alcançáveis até o ponto de elas se tornarem tarefas que você precisa cumprir diariamente. Então todos os dias pela manhã você vai poder visualizar a lista de tarefas do dia, sabendo que elas vão te levar ao seu grande objetivo. Um dia de cada vez. Então hoje você precisa se concentrar 100% nas tarefas do dia. Dê uma visualizada rápida nos objetivos maiores para lembrar do que você está perseguindo. Mas mantenha a atenção nas tarefas diárias para realizar e mover-se em direção ao seu objetivo. Dica 4. Tenha em mente que cumprir as suas tarefas não é algo negociável. Eu sei que tem aqueles dias que você está mais disperso, com aquela preguicite, mas tenha em mente que cumprir as suas metas do dia não é opcional. Você precisa ver isso como algo obrigatório. Se você acordar um dia indisposto, se em algum momento você não estiver conseguindo se concentrar de jeito nenhum, Então eu sugiro que você tire um tempo, uma horinha mais ou menos, e faça outra coisa totalmente diferente de preferência que não exija muito do seu cérebro. Porque este cansaço mental só se resolve descansando a mente. Então faça algo como assistir um episódio de uma série que você gosta, ou simplesmente sair e dar uma volta, ir ao mercado, fazer uma caminhada. Qualquer coisa que te distraia e não exija esforço mental. Tenho certeza que quando você voltar, você vai estar muito melhor e vai conseguir continuar o cumprimento das suas metas e tarefas do dia. É preciso que você dê esse descanso para a sua mente, não adianta insistir. Se você não está conseguindo fazer o que precisa, você só vai perder o seu tempo e no final do dia não vai ter feito nada. Então vale mais a pena você perder ali umas duas horas do seu dia descansando a sua mente, para depois conseguir ser produtivo no restante do dia, do que perder o dia todo tentando trabalhar com uma mente cansada. A dica de número 5 é visualize os seus objetivos. Segundo um estudo realizado pela Harvard, se você escrever os seus objetivos ou tiver uma visualização mental dele, você tem 80% mais chances de conseguir atingir aquele objetivo. Então escreva seus objetivos na sua agenda, não sei, no seu caderno de anotações e leia essa lista sempre que puder. E também visualize esse objetivo realizado. Onde você vai estar e como você vai estar quando isso acontecer. Isso vai te ajudar a chegar lá, além de te lembrar o porquê de tudo que você faz. O porquê da sua correria do dia a dia. Isso vai funcionar como uma máquina motivadora. Às vezes nós começamos a perseguir um objetivo e com o tempo nós enfraquecemos e perdemos a garra. Isso acontece porque nós nos esquecemos da verdadeira razão pela qual nós estamos fazendo algo. Por isso é importante você estar sempre presente para os objetivos que você persegue hoje e por que você quer chegar lá. A dica de número 6 é defina prioridades. Nas tarefas do seu dia a dia, saiba quais são as suas prioridades reais. Pense sobre cada tarefa que você tem para fazer e avalie se ela é realmente importante e qual é a necessidade de você realizar ela hoje, em detrimento das outras tarefas. Saber identificar prioridades vai te ajudar a focar somente no que é necessário e evitar que você perca o seu tempo com coisas que não vão impactar nos seus resultados. Pergunte a si mesmo se o que você está fazendo agora vai impactar diretamente no resultado que você quer. E se a resposta for não, então descarte. A dica de número 7 é recompense a si mesmo. Sempre que você atingir uma meta semanal ou mensal, eu recomendo que você ache uma maneira de se recompensar por isso. O poder da auto-recompensa é muito grande. Estudos comprovam que o seu cérebro possui um sistema de recompensas que, quando ativado, aumenta os seus níveis de dopamina. A dopamina é um neurotransmissor responsável pela sensação de energia e disposição e que proporciona satisfação ao ser humano. Quando você se esforça para atingir uma meta ou um objetivo, quando você trabalha diariamente com foco em algo que exige bastante esforço e bastante disciplina, isso se torna uma rotina muito exaustiva. Principalmente se você setar metas com o tempo limite apertado. Recompensar a si mesmo quando você conseguir atingir um objetivo ou cumprir uma tarefa muito difícil é uma forma de se manter motivado para continuar nessa rotina. Se você só trabalhar e trabalhar, você vai chegar no momento em que a sua mente vai te sabotar. Porque ela não está sendo recompensada por tanto trabalho. Você pode fazer coisas como uma ida ao cinema, uma ida em uma churrascaria que você gosta. Coisas simples, mas que vão te dar forças para continuar. Não há problema nenhum em você dar uma escapadinha da disciplina diária. Dar-se um momento de alegria será uma grande força motivadora que vai potencializar a sua capacidade de conquistar os seus objetivos na sua vida. Então revisando, as dicas para você conseguir cumprir as suas metas neste ano são Organize as suas metas em uma agenda Defina uma deadline para cada tarefa Foque no que você pode fazer agora Tenha em mente que cumprir as suas metas não é algo negociável Escreva e visualize mentalmente os seus objetivos Defina prioridades e recompense a si mesmo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo E se inscreva no canal e também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais Se você tem alguma dica que possa complementar essas dicas para atingir metas neste ano Então deixe aqui nos comentários Hoje eu fico por aqui e até a próxima!